Mas aquela baleia Eu sou dos vingadores Se o senhor conhece capital américa, homem aranha Gente, eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar É que tudo na vida tem hora de começar e hora de parar Todo dia tem uma maldade em cima de mim A de ontem foi que eu tô perseguindo baleias Respeitem os meus convidados A única baleia que não gosta de mim lá na esplanada É aquela que está no ministério Não pode ser assim Não pode ser assim É aquela que diz que eu queria dar um golpe Agora é o dia 8 de janeiro Mas aquela baleia Eu sou dos vingadores Ô gente, pelo amor de Deus Parem com essa guerra Aquela baleia Eu sou dos vingadores Mas nós vamos trazer pouca comida pra ele Me ajuda Muito bem Muito bem A Crossyyy B Eu